O meu pai é grande, quase chega ao céu E a força do gigante, o meu pai é só meu O meu pai é grande, quase chega ao céu E a força do gigante, o meu pai é só meu Gosto dele e ele gosta de mim Gosto dele, o meu pai é assim Gosto dele e ele gosta de mim Gosto dele, o meu pai é assim O meu pai é grande, quase chega ao céu Tem a força do gigante, o meu pai é só meu O meu pai é grande, quase chega ao céu Tem a força do gigante, o meu pai é só meu Gosto dele e ele gosta de mim Gosto dele, o meu pai é assim Gosto dele e ele gosta de mim Gosto dele, o meu pai é assim O meu pai é grande, quase chega ao céu Tem a força do gigante, o meu pai é só meu O meu pai é grande, quase chega ao céu Tem a força do gigante, o meu pai é só meu Gosto dele, o meu pai é assim Gosto dele, o meu pai é assim Gosto dele, o meu pai é assim Gosto dele e ele gosta de mim